Está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço, que está sempre conosco tirando dúvidas e hoje aqui no nosso estúdio. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Bom dia, Maíta! Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Eu sei que você deve remanejar bastante a sua agenda para conseguir estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o engasgo, né? Sim. É normal a pessoa engasgar uma vez ou outra, ou com alguma coisa, algum alimento e tal. Quando isso foge da normalidade, Dr. Gustavo? Quando que a pessoa tem que ter um alerta nessa questão de... Eu já ouvi falar que pessoas que engasgam frequentemente chegam a perder o ar praticamente, entendeu? Quando que... Isso. O engasgo, ele é uma coisa relativamente comum no hábito diário, mas a gente tem que prestar atenção quando ele passa a se tornar uma coisa frequente. Então aí a gente dá lugar a uma coisa que a gente chama de desfagia, que é basicamente um desconforto para engolir e ele pode vir acompanhado ou não do engasgo, que é aquela dificuldade imediata para a pessoa conseguir deglutir. Existem várias situações em que a gente pode ter essa situação do engasgo, principalmente no quadro de desfagia, que é a dificuldade para engolir, muito relacionado às doenças na região de cabeça e pescoço. Então, aí quando a pessoa engasga com frequência, ela já pode ter esse tipo de problema, então, hein? Isso. Esses são sinais de alerta, exatamente. A frequência da ocorrência dos engasgos ou da dificuldade para engolir, são sinais de alerta. Certo. E que aí a gente deve fazer uma investigação, principalmente procurando um médico para a gente poder iniciar essa investigação. Tá. E nesse caso, você citou que pode ser uma... Existem várias patologias. A gente tem, principalmente, doença do refluxo laringofaringe, a gente tem situações de divertículos esofágicos, a gente tem situações em que a gente pode ter até tumores iniciais na região de cabeça e pescoço, tanto na região da laringe, faringe ou até mesmo o esôfago. Tá. Então, essas seriam as causas que poderiam levar a pessoa a ter esse tipo de... Isso. Esses daí são os mais comuns. Existem situações também em que a pessoa tem um déficit motor para deglutição, só que isso também vai estar relacionado com algum histórico prévio de alguma doença neurológica. E qual é o primeiro passo, então, que a pessoa tem que fazer? A pessoa que está aí nos assistindo, que tem esses engasgos frequentemente, né? Qual que seria o primeiro exame? Como é que é? O primeiro passo é fazer uma investigação de como se iniciou, qual o período que a pessoa está percebendo a ocorrência desses eventos e na vigência de eventos que se repetem, se tornam crônicos, o médico vai estar investigando principalmente fazendo o exame inicial de via aérea superior na região da laringe e da faringe, com um exame chamado videolaringoscopia ou nasofibroscopia. São exames que podem ser feitos diretamente pela boca ou passagem do aparelho através do nariz. Isso vai dar uma visão para o médico que está investigando de toda a região da faringe e da laringe. Um exame secundário, mas não menos importante, também se trata da endoscopia. Esse exame vai além, porque ele vai conseguir identificar alterações na parte do esôfago até o estômago. Então, esses são os exames mais importantes na fase inicial de investigação. E aí, a partir daí, identificado a causa, a gente vai proceder com o tratamento adequado. E eu já ouvi relato de pessoas que quando tem esse problema, praticamente perde o ar e pode chegar... A pessoa pode ter uma coisa séria, pode até morrer, alguma coisa assim. O que pode ser feito a pessoa que está do lado, a pessoa que está engasgando? A primeira coisa, geralmente a pessoa vai estar se engasgando na ocorrência de uma falta de ar ou ela vai estar ingerindo algum tipo de líquido, algum alimento sólido. A primeira coisa é procurar desobstruir a via aérea dessa pessoa, desse paciente. Principalmente, observando se tem algum resíduo alimentar parado na orofaringe. Então, a primeira coisa é tentar fazer a retificação da região do pescoço e tentar fazer a inspeção manual mesmo, para ver se tem alguma coisa ali obstruindo a passagem do ar. Porque o engasgo, quando ele vem acompanhado da falta de ar, significa que existe algum fator obstrutivo de via aérea. Então, já leva a gente a pensar que ou pode ser o bolo alimentar, que não foi deglutido e acabou indo de forma inadvertida para a região respiratória, que é a laringe. Ou então, essa pessoa tem alguma lesão já inicial, ou então mais avançada, que a gente pensaria nos tumores da laringe, provocando um efeito de tamponamento, um efeito de obstrução parcial daquela região da via aérea. Então, quando eu falo laringe, eu falo a região das cordas vocais. Mas, para a gente respirar, as cordas vocais têm que estar em abdução ou abertas. E quando a gente vai conversar, elas se fecham. Então, se existe algum fator obstrutivo naquele lugar, a gente vai ter dificuldade para a falta de ar. E uma outra coisa que vem acompanhada, geralmente, nesse caso, é a rouquidão, é a disfonia também. Então, o engasgo pode gerar situações em que você tem recorrência junto com falta de ar e também com a disfonia. Então, a gente tem que pensar nas situações de lesões benignas e malignas também. Quando eu falo... E na sequência vem uma tosse, né? Tosse é muito frequente, porque qualquer situação em que faça irritação das pregas vocais nessa região, vai gerar um reflexo de tosse, que é o mecanismo de defesa do organismo, para tentar expulsar aquele corpo estranho que está tentando obstruir aquela via respiratória. Quando eu falei de vertículo, no começo, de vertículo é uma outra situação em que a gente tem uma doença localizada na região do esôfago, aí já seria uma parte mais baixa e não na parte respiratória, em que a pessoa tem dificuldade para engolir ou também pode se engasgar. Seria basicamente uma saculação, como se fossem pequenas alterações na parede do esôfago em que acumulam resíduos alimentares ali dentro. Esse resíduo alimentar, a pessoa muitas vezes se sente melhor depois que ela faz uma massagem leve no pescoço, lateralmente, ou então mobilizando lateralmente de um lado para o outro, até mesmo pressionando de frente anteriormente, para melhorar. Seria a hora que ele esvazia esse de vertículo. Então, a pessoa engole, se alimenta, engole, fica um resíduo alimentar parado ali, ela acaba tendo uma sensação de engasgo, às vezes um pouco de tosse também, e aí ele vai massagear o pescoço para tentar esvaziar isso daí. Então, isso daí a gente identifica ou pela endoscopia ou por exames também, feitos através de raio-x contrastado da região da cabeça do pescoço. E você também falou em refluxo. Isso, o refluxo é a causa mais comum de todas elas. Por que o refluxo é o mais comum? Mesmo que a pessoa tenha um sintoma ou uma alteração na região do estômago, provocado por aumento da acidez gástrica ou presença desse refluxo de ácido para a região do esôfago, uma região muito comum de manifestar sintomas é a faringe. Porque aquele ácido que está sendo produzido lá no estômago, ele pode refluir até a região da garganta. E é nessa situação em que a pessoa se sente engasgada, sente a sensação de pigarro na garganta, sente que está sempre alguma coisa incomodando, só que nunca ela consegue descobrir. Então tem que se pensar na doença do refluxo larínio-farínio, que é vista através desses exames investigatórios e nem sempre vai estar acompanhado de um sintoma gástrico. A pessoa não precisa ter dor de estômago, não precisa ter uma gastrite declarada para que ela tenha o refluxo. Muitas vezes os sinais e sintomas são mais discretos e a queixa principal é desse engasgo ou desse desconforto para engolir e que a gente vai identificar isso na investigação com exames. Que seria, como se você disse, a incidência é maior e é uma coisa mais tranquila, né? Isso, é uma coisa mais tranquila porque o tratamento vai se basear basicamente em mudança de hábitos alimentares, medidas dietéticas principalmente do tipo de alimento que a pessoa pode estar ingerindo e medicamentos. Hoje, muito pouco são os casos em que a gente precisa indicar um tratamento cirúrgico para tratar a doença do refluxo larínio-farínio e nesses casos a gente tem um ótimo resultado com tratamento medicamentoso e mudanças dos hábitos alimentares também. Doutor Gustavo, então a pessoa que está nos assistindo, que tem esses engasgos com frequência, né? É bom fazer uma investigação, né? E gostaria então que você deixasse algum recado e faltou a gente falar alguma coisa sobre isso? Não, o recado nesse caso é justamente que a pessoa que tem esse tipo de sintoma de engasgo, dificuldade para engolir ou dor para engolir ou então até mesmo uma rouquidão, deve sempre se preocupar em pensar que isso pode ser algo um pouco mais sério. Merece uma investigação e, portanto, na recorrência, na frequência desses sintomas, procurar um médico para fazer uma investigação inicial, como eu falei, são exames simples, são exames de baixo custo e tem uma condição de avaliar e identificar o problema precocemente para que você tenha sempre sucesso no tratamento, ok? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e a gente conta com você mais vezes aí para continuar informando a população de tantas coisas necessárias que a gente realmente precisa saber. Muito obrigado, Maíta. Um abraço.